Maracélia, ela é assistente social e tem um convite muito especial para fazer para você. Maracélia, o que você tem para a gente? Qual é esse convite? O convite é convidar as pessoas para estar fazendo uma ação voluntária de doação de sangue. Nós estamos com a campanha, semana que vem a gente vai estar levando no dia 11 para Patos de Minas para fazer doação de sangue. E aí antes dessa doação a gente precisa estar fazendo uma triagem. E essa triagem é feita aqui no Hospital Municipal, vai ser feita no dia 9, do meio dia e meio às 3 da tarde. Então se todas aquelas pessoas que tiverem aptas a participarem, puderem, tiverem disposição a estar vindo pode estar nos procurando aqui para a gente estar cadastrando vocês e você estar passando por essa triagem para ver se tem condição de ir na doação. Deu tudo certo? E aí, dona, eu posso doar? E como é que isso faz? Isso, a doação, a gente sai às 4 horas da manhã na frente do pronto-socorro. E o ônibus tem um ônibus do município à disposição para levar, né? O município também arca com todas as despesas de alimentação. Tem o café da manhã, tem o almoço e depois do almoço a gente está retornando. Chega aqui por volta de 6 horas da tarde. Bem, pessoal, a Aracélia fez um convite bem bacana, né? É de muita importância, doar sangue é um ato de amor muito grande, porque você vai doar, você não sabe para quem está doando. E a gente sabe a nossa hora, né? Porque quando a gente vai para o hospital, quando a pessoa precisa do sangue, foi alguém que doou aquele sangue. Então, é de suma importância a gente fazer a nossa parte. Eu mesmo vou falar para a Bafurinda. Se a Bafurinda passar na triagem, aí a Bafurinda também vai lá para a Patos de Minas doar o sangue. Tomara que dê certo, tudo certinho. Então, enquanto você entra em contato com o hospital, qualquer dúvida, o telefone vai estar aí embaixo para você perguntar todas as dúvidas que você tiver. Vamos lá, doar sangue é um ato de amor. Valeu? Meu nome é Jeová. Jeová, por que você veio doar sangue? Olha, eu fui tocado quando eu tinha o meu pai. Meu pai teve um problema de câncer e precisou tomar muita bolsa de sangue, né? A gente via a necessidade que era e a dificuldade que era para conseguir as bolsas de sangue para ele, né? Aí, depois que Deus precisou de eu, perdi ele, aí eu fiz as propostas comigo mesmo de passar doar sangue. E aí, depois? E aí, depois? E aí, depois? Obrigado.